Um dia muito triste para o humor brasileiro, faleceu o ator, o humorista Kaique Luna, o Cleiton do Zorra Total e a Baby do Multishow aos 42 anos. Quer saber tudo? Então curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Bloco Social Notícias começando. Pois gente, infelizmente morreu nesse domingo 3 o ator paranaense Kaique Luna, que ficou nacionalmente conhecido pelo personagem Cleiton no programa Zorra Total. A morte foi confirmada pela humorista e amiga Catiúcia Canoro. Kaique tinha 42 anos e lutava contra um câncer desde abril. À época, ele comunicou que estava tratando um linfoma não Hodgkin, o mesmo que acometeu o ator Reinaldo Giannichini. Em uma rede social, Catiúcia recebeu solidariedade de vários humoristas, entre eles Tata Werneck, Cacau Protássio, Rafael Portugal e outros. O ator iniciou sua carreira em Curitiba, no Paraná, fez muita peça comercial para a TV, mudou-se para o Rio de Janeiro, onde começou a fazer diversos trabalhos para a televisão. Além do personagem que o consagrou no programa Zorra Total, o ator também participou da novela Rock Story, da TV Globo. Atualmente, Kaique fazia parte do elenco de vários programas do Multishow, Shilling Draw, Baby Rose e Treme Treme. Era considerado um dos melhores humoristas dessa geração que está trabalhando hoje na TV. E eu, como fã, sei que muitos fãs pelo Brasil estão se sentindo de luto hoje. Um dos melhores humoristas dessa geração. Descanse em paz. Curte, comenta, compartilha. Placo Social Notícias.